O que é o sentimento do blues? É a forma de você exprimir, de você pôr para fora, pela ponta dos seus dedos, aquilo que você deseja com aquelas notas que você está dando. Eu sempre toquei blues depois que meu irmão Marco Antônio Araújo faleceu, porque o trabalho começou com ele. Inclusive ele gostava muito de blues, a gente tocava blues em 78 com o trabalho dele. Então a gente fez um trabalho de música instrumental de grande valor em Belo Horizonte e no Brasil. E depois dele eu criei o Bini Blues, depois o Aero Blues e hoje ainda continuo aí com Alexandre Araújo Blues e outros trabalhos ligados à música New Age, à música instrumental. Já tem, vai passar de 25 anos atrás. E como eu já estou nesse caminho do blues há quase 30 anos. Eu nunca fui ficar em cima de disco tirando solo ou tirando música, não. Eu nunca fui ficar em cima de disco tirando solo ou tirando música, não. Eu pego a intenção, o sentimento, a respiração do blues e eu vou nele. O blues que eu toco é o blues meu autêntico. Eu não copio nada de ninguém, não. Apesar de que não tem como falar que eu copio alguma coisa de alguém. É, você vai naquela estrada onde que os que estão na frente abriram e você é mais um caminhante atrás. Minha influência do blues são dos mestres, dos grandes Kings, né? Fred King, Albert King, Baby King e Albert Collins. Todos esses eu adoro e reverencio porque realmente foram eles que trouxeram isso para a gente. Música 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 Música